Hoje nós tivemos a aula magna de abertura do semestre letivo dos nossos alunos calouros, os ingressantes da Medicina Uni9, dos nossos seis campos, Campos Vergueiro, Campos Bauru, São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos e Mauá. E hoje tivemos a presença nessa aula do doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde de São Paulo, que veio falar primeiro sobre essa profissão maravilhosa que é nosso curso médico e segundo que é também o enfrentamento da pandemia pelo estado de São Paulo. Então foi uma aula brilhante. Foi um evento muito bacana. Eu agradeço muito esse convite que me foi feito pelo professor Eduardo, também pelo professor Cristiano, de estar aqui falando com tantos jovens, sejam presenciais, mais de 200 jovens aqui no anfiteatro e também vários deles online. Isso trouxe uma inspiração muito grande. Nós temos que entender que esse é um momento muito mágico da vida desses jovens que começam um sonho. E é muito importante que a gente traga as nossas experiências, os nossos valores e princípios para eles, para que eles seguirem, se norteiam nessa grande jornada, que é uma jornada voltada a acolher e cuidar de quem sofre, de quem está doente, de quem precisa, talvez não pela doença, mas precisa ser ouvido. E dessa maneira, juntar todos os nossos preceitos técnicos, morais, éticos e também aquela arte dos sentidos, de saber enxergar e saber ouvir, faz com que esses médicos sejam médicos brilhantes e não simplesmente médicos como qualquer outro. A gente aproveita também esse momento para desejar a todos os nossos estudantes, nossa classe de SENTE, sobretudo os estudantes da área da saúde, que tenham um semestre muito produtivo. O país e o mundo precisam muito de profissionais de saúde comprometidos, humanizados, que nos ajudem nesse enfrentamento não só dessa doença que agora assola todo o nosso globo terrestre, mas também outras que poderão vir e também que vocês sempre pratiquem o atendimento de uma forma mais humanizada possível. É isso que o nosso mundo precisa. Mais amor, mais competência técnica e mais união de todos. É isso aí. Bom semestre a todos. Tchau, tchau.